O evangelho de hoje é segundo João, capítulo 20, versículos de 11 a 18. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viam então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, levaram o meu senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse, Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabune, que quer dizer mestre. Jesus disse, não me segures ainda. Ainda não subi para junto do pai, mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, e ouviu o senhor e contou o que Jesus lhe tinha dito. Esta é a palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo a oitava da Páscoa, nós estamos comemorando a Páscoa todos os dias durante essa semana toda. Na igreja, a liturgia é assim. A Páscoa é muito grande para ser comemorada num único dia. Somente um domingo de Páscoa é muito pequeno para o tamanho da vitória que Jesus teve sobre a morte, sobre tudo o que é mal. Então nós comemoramos essa vitória de Jesus, a grande festa da Páscoa durante toda essa semana. São oito dias, de domingo a domingo, e terminamos com a festa da misericórdia, como a ministra Neide havia dito agora há pouco aqui. Um período bastante importante de crescimento na fé. E nós temos no evangelho de hoje esse momento com Maria Madalena. Essa Maria que se refere João aqui nesse evangelho é Maria Madalena. Ela estava desolada porque achava que alguém havia roubado o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse momento aqui já havia sido aquele em que Maria Madalena havia avisado Pedro e João de que roubaram o corpo do Senhor. Eles haviam vindo para ver e viram que o corpo não estava ali. Voltaram correndo para junto dos outros discípulos e Maria ficou no túmulo chorando. Ela estava desolada. Olha o quanto ela amava o Senhor. E então ela viu os anjos lá dentro, que estavam perguntando, mas por que você está chorando? E aí o próprio Jesus apareceu para ela, mas no corpo glorificado e ela não percebeu, ela não reconheceu que era Jesus. Mas a hora que Jesus a chamou pelo nome, aí ela reconheceu. Ou seja, olha só aquela passagem que Jesus havia dito algum tempo atrás para os discípulos, que as minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Assim foi com Maria Madalena. Cumpriu-se essa palavra. Quando Jesus disse Maria, ela reconheceu a voz de Jesus. Ela reconheceu que era Jesus que estava lá. E assim, já se lançou para o lado de Jesus, mas Jesus falou, não, me segures ainda, não posso ainda ficar aqui com vocês. E ele ainda colocou algumas condições para que ela fosse avisar os apóstolos que Jesus iria até eles. Mas é muito interessante, meu irmão, minha irmã. Como tudo o que Jesus fez era revolucionário. Como tudo o que Jesus fez era diferente. Era sobre uma outra lógica, uma outra forma de ver o mundo. Principalmente porque Jesus sendo Deus, por que ele quis aparecer justamente para uma mulher naquela época? A primeira a ver Jesus ressuscitado foi justamente Maria Madalena, uma mulher. E a ela Jesus incumbiu de avisar os outros discípulos. Tanto que Santa Maria Madalena ganhou o apelido de apóstola dos apóstolos. Porque ela que foi a encarregada de dar o primeiro anúncio da ressurreição do Senhor aos discípulos de Jesus. E não sei se vocês se lembram desse fato, meus irmãos e minhas irmãs, de que naquela época o testemunho de uma mulher não era válido. A mulher era considerada como um ser inferior, uma posse do homem, um objeto. Era uma coisa bastante difícil, inclusive da gente pensar em relação ao mundo de hoje. Como era possível que as pessoas agissem dessa forma. Mas Jesus veio transformar tudo isso. A forma como Jesus agiu principalmente em relação às mulheres daquela época foi totalmente diferente, incluindo elas no meio dos seus discípulos. E tanto que no primeiro anúncio da ressurreição, ou a primeira pessoa a vê-lo ressuscitado, foi uma mulher. E a ela foi encarregada de avisar os outros que ele havia ressuscitado. Então Jesus tem uma forma de agir que muitas vezes sai da nossa lógica. E nós não entendemos. Isso acontece ainda hoje, aconteceu durante os séculos. Que depois da ressurreição de Jesus, às vezes nós nos pegamos pensando, mas Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Por que isso está acontecendo em minha vida? De repente, Pedro, que era encarregado, que era tido como o chefe dos apóstolos, sobre o qual Jesus tinha dito que sobre ele construiria a igreja, de repente ele poderia ter pensado, poxa, mas então por que Jesus não apareceu primeiro para mim? E não tem lógica nas ações de Jesus, não tem lógica nas ações do Espírito Santo. Ele não conhece barreiras humanas, não conhece limites. Ele age como Jesus mesmo dizia, o vento sopra para onde quer, assim o Espírito Santo faz o que ele quer, da forma como ele quer, segundo a determinação de Deus, que sabe o que é o melhor para cada um de nós. Então confiemos, mesmo diante dessa situação toda que estamos vivendo de pandemia, de dificuldades, Senhor, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que esse sofrimento? Confie, confie que tenha um propósito maior sobre tudo isso. Confie que Deus está no controle, como nós escutamos na música do Elisandro, agora há pouco cantando, Ele está no controle, Ele vive, Ele está no meio de nós, Ele disse que ficaria conosco até o último dia, Então confiemos, não é a palavra de um ser humano, é a palavra de Deus para nós. Jesus tem uma forma de agir diferente da nossa lógica, confiemos, saibamos que tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus, então vamos aumentar o nosso amor por Ele, porque assim tudo concorrerá para o nosso bem. Deus sempre nos cuida, sempre vai nos cuidar e nos conduzir pelo melhor caminho, mas nós precisamos nos deixar conduzir. como uma criança que põe a mão na mão do seu pai, fecha os olhos e deixa que o pai ou a mãe o conduza por onde quer que ele vá. Ele não sabe para onde está indo, mas ele tem confiança de que para onde o pai ou a mãe está levando não é um lugar perigoso e não vai fazer mal para ele. Tem total confiança, como uma criança que pula do muro sobre os braços do pai e tem certeza que o pai vai pegá-lo e não vai deixar ele cair no chão. Sejamos dessa forma, como crianças entregues totalmente nas mãos do seu pai, de nosso Senhor Jesus Cristo.